Música Salve o que eu bato aqui no Tem o Que Fazer, tudo bom com vocês rapaziada? Tamo aqui com mais um joguinho de terror Hoje estamos aqui com Scream Ou Pânico né, que é o bicho daquele filme lá mano Nunca assisti, mas eu já assisti um filme que é a paródia desse filme Que é o Todo Mundo em Pânico velho, que é bem engraçado pra caramba É um joguinho indie cara, encontrei aí pela internet Tava o pessoal jogando, então vou jogar também, vamos ver aqui velho Tem mais enrolação, vamos jogar, se você é novo aqui no canal já deixa o like Se você não é inscrito, inscreva-se e vamos lá rapaziada Olha só, começou aí cara Música do nada aqui velho, peraí, peraí O YouTube não gosta de dar o caramba, peraí vai dar copyright nessa porra aqui Peraí, peraí, tira Ó tem essa min... Ih, caramba Mano, se liga A mina parece que não corre velho Eu tô tentando apertar aqui todas as coisas aqui Os botão pra correr, ela não corre velho Tem que andar assim nessa lerdeza do caramba Mano, tem um bicho ali, olha lá Peraí irmão, volta aqui cara Peraí, o que é que eu tô fazendo? Não, deixa o bicho ir pra lá mano, ele tá indo, deixa aí Não, não, vamos lá, vamos lá Não, não, deixa quieto, não vou não Não, eu vou Não, não vou não Não, eu vou Tá, chegamos em algum lugar aqui Porra minha filha, você estacionou o carro certinho, não foi? Rapaz, olha isso Olha o tanto de vaga rapaz Você foi estacionar porra do carro aqui rapaz Você, rapaz, mulheres Mulheres, mulheres, rapaziada Mulheres Tá, o Ernie, não sei o que lá aqui Ela falou uns bagulho ali, ó Tá falando aí, ó Warnat Sprite Eu entendo pouca coisa Não sei que miséria ela quis dizer ali Eu entendo pouca coisa do inglês Ó, tem um... O que é isso aqui, velho? Uma escola, velho Isso aqui parece aquelas escolas americanas, tá ligado, velho? Escola gigante pra cacete, velho Vamos ver aqui o que que tem A gente tá mandando ir ali Vamos lá, vamos lá Opa, cheguei Abre aí pra gente Entrei Ih, olha lá, mano Ó, já botou até biquíni Tá com um cara ali, velho Quem é esse cara? Olha lá, tô se achando, mano Parece um morto Parece um cadáver, o cara, velho Tudo crédito Se eu não me engano Ela falou uns bagulho ali Se eu não me engano, é namorado dela, né? Isso, velho? Acho que sim, hein? Se eu não me engano, esse cara aí é namorado dela O cara parece um defunto, velho Cara feio da desgraça Eu não vi essa menina de cara, não, aqui Porque não mostra Mas parece ser bonita, né, velho? Aquele cara ali, mano Aquele cara tá feio pra ela, na moral Vamos ver aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Estão tentando me trollar aqui, é? Que é isso, rapaz Estão tentando me trollar Vocês são bem espertinhos, hein? Jogando o ketchup aqui para me trollar, não é mesmo? Que porra Que porra de reflexo feio do caralho, velho Olha Tem um telefone tocando, mano Onde é que tem telefone aqui? Ó Tô tocando, velho É aqui? Não, deve ser pra cá, né, velho Ó Onde é que tem o telefone tocando, mano? Tem que atender aí, velho Peraí Telefone Ó O som tá ficando mais forte pra cá, velho Onde é que tá tocando esse telefone, velho? Tem alguém aí nos banheiros tomando banho? Tem não Vamos voltar Ó esses banheiros dessas escolas americanas Os bagulhos bonitos da porra, né, velho? Tudo brilhando, ó Porra Banheiro do Brasil só tem rola, né? Escrita nas paredes, moleques É uma verdadeira obra de arte os banheiros brasileiros, viu, rapaziada? Cadê? Cadê, mano? Cadê? Cadê? Ah, tá lá, mano Olha lá Achei, velho Se eu não me engano é aquilo ali É aquilo ali mesmo O telefone Vamos lá Alô Cheguei Eu não entendi o que ele falou Entendi, foi nada o que o cara falou, velho Entendi, foi nada o que o cara falou, velho Ih, agora a mina corre Ó Caralho, baixou Baixou o espírito aqui pra correr Ó isso, velho Que isso, velho Tá doidona agora Agora tá correndo, velho A mina começou a correr do nada, irmão Entra aqui Beleza Peraí Ué Peraí Eu voltei pro mesmo canto O que é isso, velho Eu voltei pro mesmo canto Como é que pode um negócio desse? Eu entrei aqui Foi isso? Não, eu vou pegar aqui Ah, caralho Ah, não vai Mano, o que foi isso? Olha lá o bicho Peraí, meu Peraí, irmão Tenha calma, meu parceiro Oxi Peraí, velho O que é isso? O cara tá vindo ali com uma faca na mão Peraí Mano, eu não te fiz nada, satanás Peraí, caramba Tá vindo ainda? Tá vindo, mano Pera Abre aí Não, não abre Agora lascou Agora lascou Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Deu a chave ali Eu não vou morrer Eu não vou morrer Peguei a chave Peraí, peraí Volta, vai, vai, vai Aí, dei um olé nele Dei um olé nele, hein, rapaziada Vamos Deve ser a chave da saída, hein Vamos lá, rapaziada A vitória chegou Jesus abençoou Vou sair, hein Aê, cara Ah, moleque Sai fora, meu parceiro Que eu sou rápido aqui Eu sou esperto nas paradas, velho Peraí, volto por aqui Onde é que eu tô aqui agora? Tá, Watson, Johnny Parece que não era o Johnny Alguma coisa assim Mr. Kraven Mr. Kraven Esteve aqui Ah, foda-se Tô nem aí Tô nem aí O que que eu conheci Eu quero é cair fora, meu irmão Eu quero é cair fora Vamos cair fora, mano Tá ali, deve ter um portão Tem um portão ali Vamos lá Tem como sair aqui Ih, caralho Mano Olha o namorado dela, velho Mano, arrombaram o coteado Olha isso, velho Mataram, velho Pega aqui, tem uma chave Beleza, vamos cair fora Deve ser a chave do carro, não é isso? Tá, vamos pegar o carro E vamos cair fora Cadê o carro, mano? Olha lá o carro Bora, 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 bora Não, mas não tem estacionado o carro aqui, não, irmão Ou é o carro do namorado dela? Deve ser o carro do namorado dela, velho Vamos lá, vamos lá Ai, caralho Peraí, peraí Peraí, meu parceiro Socorro Alguém me ajuda aí, meu parceiro Saio de suas casas Vem me ajudar aqui O cara tá querendo me matar aqui Socorro Mano, onde é que eu vou? Tem alguém pra me ajudar, mano? Caramba Abre a porta aí Me ajuda aqui, velho Mano, não tem ninguém aqui, velho Ela falou ali Tem que procurar ajuda Em alguma casa Qual casa que vão me ajudar aqui, velho? Aí, rapaziada Tem como vocês darem uma ajuda aqui na moral, velho? Tem um maluco me perseguindo aqui na moral Me ajuda aqui, velho Pessoal tudo em casa com as luzes acesas E não vem dar uma ajuda aqui, velho Os de verdade eu sei quem são, viu? Tá vindo ainda, mano Me ajuda aí, rapaziada Será que é aqui? Não, mano Mano, onde é que tem uma casa que eu vou encontrar? Eu vou encontrar... Opa! Que bicho! Não, 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 não Sai, caralho Passou raspando no pé do vidro, meu irmão Essa passou raspando Passou zumbindo Essa deu pra ouvir, meu irmão Meu parceiro quase Foi quase, hein? Ai, 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 ai Socorro! Socorro, rapaziada Me ajuda, pelo amor de Deus É aqui Será que é aqui? Vai ter alguém nessa casa Com um coração bondoso Que vai me ajudar É aqui É aqui Cadê o bicho? Cadê o bicho? Sumiu, sumiu o bicho, velho Abre aí, abre aí, rapaziada Pera aí Tem ninguém É isso mesmo, produção Tem ninguém na casa Não tem ninguém na casa, rapaziada Bele... Ué! O Chucky! É o Chucky, meu parceiro Oxe! Do nada E matou o cara, velho Valeu, Chucky! É nóis, meu parceiro Olha isso Acabou? Acabou, rapaziada O Chucky salvou nós Eu não entendi Foi nada agora, velho O Chucky salvou nós Mas mesmo assim Tamo junto O Chucky é nóis É nóis, meu parceiro Acabou o jogo É isso Aê, rapaziada Gostei, hein? Gostei Então é isso, rapaziada Muito obrigado por ter assistido Se você gostou Já sabe o que fazer Deixa aquele likeão Se inscreve no canal E até a próxima, hein? Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!